Infelizmente, o sonho de Charles du Bronx durou pouco tempo e agora é fundamental se adaptar à realidade e agir o quanto antes. Vamos lá que eu explico. Na semana passada, Dustin Poirier veio a público sugerir que Armand Saruken estava fora de combate e, por isso, ele toparia voar para Abu Dhabi para enfrentar de novo o Islamah Rachev. O russo mandou um não obrigado, mas meio que confirmou a informação. Disse que precisava de um novo alvo. Foi quando o Michael Chandler apareceu com uma bomba. Lhe ofereceram a luta com o campeão dos leves no PPV de outubro. Ainda assim, o malandro está amarrado a Conor McGregor. Não vai abrir mão da maior bolsa da carreira por nada nesse mundo. Portanto, lancei um vídeo aqui no canal constatando o óbvio. Charles du Bronx é mesmo iluminado. Porque nesse cenário, o número 2 no ranking viraria a única opção. Mesmo vindo de derrota. No dia seguinte, Charles ainda postou uma foto entrando na Etihad Arena em Abu Dhabi com a legenda, abre aspas, minha próxima parada é para o mundo. Pronto, o público brasileiro foi a loucura. A revanche com o Mahashev parecia fechada. Mas calma lá, segurem seus cavalos. Em primeiro lugar, Diego Lima disse ao canal AGFID que não há qualquer negociação nesse sentido. Charles apenas gostou da foto antiga, que estava de bobeira no rolo de câmera, e lançou para o universo. Nada além disso. Aí o canadense Ariel Hawane, provavelmente o repórter com mais fontes no nosso meio, disse que toda essa comoção não fazia o mínimo sentido. O Tsarukan não está lesionado e a suspensão vai expirar no início de outubro, vinte e poucos dias antes do evento em Abu Dhabi, porque ele vai participar da tal campanha anti-bullying imposta pela comissão atlética. Por fim, a empresa não tem plano B, quer Mahashev versus Tsarukan 2 no UFC 308, dia 26 de outubro. Segundo Hawane, Poirier, Mahashev e Chandler apenas pescavam atenção, geravam conteúdo. Parrumpinha, treinador da American Top Team, local que frequenta o Tsarukan, reforçou que não há qualquer empecilho, ele vai lutar em outubro. O próprio mandou hoje o seguinte no Twitter, abre aspas. Eu sou o cara que vai disputar o título na sequência, os outros podem esperar sentados. Esse cenário aqui sempre foi o mais provável, ainda que Mahashev esperneie e não queira dar outra revanche. Mas vamos pensar pelo lado do Charles. como ele, que quer lutar nos próximos meses, deve se mover nesse tabuleiro. Porque qualquer um que esteja atrás dele no ranking vai aceitar com um sorriso no rosto, ser emparelhado com um super popular ex-campeão. É só pensar na bênção que foi o Tony Ferguson ter dito sim pra ele em 2020. Antes disso, o brasileiro patinava, não conseguia lutas contra tops. Hoje, essa é a realidade do Matheus Ganro, que desafia Charles todo santo dia nas redes sociais. E aí, abraça que é o círculo da vida dentro do UFC? Quando você vai ficando mais velho, mais caro, o natural, a tendência é que te substituam por jovens mais baratos, né? Você aceita o alto risco, baixa recompensa? Ou, com frieza, paciência e habilidade na negociação, tenta maximizar lucro e oportunidades? Tenta acertar o timing de veteranos conhecidos? Gera rivalidades com esses? Tudo que temos ouvido do Diego e do Charles vai na direção do bom custo-benefício. Eles não querem servir de escada pra quem tá atrás na tabela, né? O alto risco, baixa recompensa. Excelente. Se eu tivesse calção dos sapatos deles, ia pelo mesmo caminho. De novo, a janela de oportunidade é pequena. O cara tem poucos anos de carreira pela frente. A hora de fazer dinheiro é agora. Pra que aceitar 6x7 se negociando direitinho? Dá pra chegar em 8x9x10x? O problema é que não há tantas opções suculentas à mesa. Kobe Covington, ex-campeão interino da divisão de cima, pelo visto não agrada. O Diego Lima disse pro Diego Ribas que acha estranho o Charles desafiar atletas de outras categorias, que se propuserem o Covington, eles aceitam, mas não vão perseguir. Entre parênteses, a chance do Dana sugerir o Charles fazer uma luta com 77kg pra voltar pro peso leve é zero. Ele odeia esse tipo de coisa. Justin Gates só volta a treinar no final do ano. Max Holloway vai pegar o Ilia Topura na esfera. McGregory Chandler nem data tem ainda. Foi quando o Diego Lima falou em Nate Diaz e Dustin Poirier. O primeiro, como vocês viram, venceu o Jorge Amazidal no fim de semana e pediu pra voltar pro UFC. Sem dúvida, seria uma luta comercial, grande pro Charles nos Estados Unidos. Só que o Maconha só quer lutar com 77kg. No fim de semana, ele lutou com 79kg. É muito mais provável que ele sirva de escada pra meio médios mais jovens ou seja inserido na narrativa do McGregory. E Poirier é aquele negócio. Luta grande também, mas retrabalho pro Charles. Já finalizou valendo o cinturão. Não tem como fazer melhor. O Diamante disse semana passada que decidiu fazer mais uma luta. Será que ele também quer reencontrar um cara cujo jogo não casa com o seu? Pra mim, não tem escolha melhor do que o Alexander Volkanovski, que inclusive desafiou o Charles duas vezes na última semana, inclusive no seu canal do YouTube. Abre aspas. Se eu só puder lutar pelo cinturão dos penas em 2025, que é o que parece, vou lutar no peso leve antes. Quero uma luta empolgante como o Charles Oliveira. Já desafiei o Dustin Poirier também. Ex-número 1 peso por peso, lenda do esporte, pra muitos o melhor peso pena de todos os tempos. Seria um puta nome no cartel do Charles, que ainda teria boa vantagem em envergadura e altura. Essa é a super luta que Charles pediu a Deus. Seria como em eventos de 5 rounds em qualquer um dos pay-per-views de setembro a dezembro. O problema é que pra isso sair do papel, tem que rolar um senso de urgência aí. Primeiro responder publicamente, fazer a mensagem reverberar, aquecer o público a demanda pra ideia. E por debaixo dos panos, ligar pro matchmaker, se mostrar interessado e começar a discutir data. Se bobear, pra agarrar a chance com a unha, contactar o time do Volkanovski pra fazer a boa e velha venda casada. E por que isso tem que ser hoje e não amanhã? Porque o australiano é fominha, quer lutar logo e como vocês acabaram de ouvir, também desafiou o Poirier. Volkanovski é inteligente, a minha impressão é que ele quer trabalhar no dia 14 de setembro no pay-per-view da esfera, o mesmo de Holloway e Topuria, né? Fazer parte do card pra se alguma coisa acontecer com os dois principais, ele já disputar o cinturão dos penas. E pro Poirier fazer a última luta com o Volkanovski, seria a despedida perfeita pra ele. Casamento muito melhor do que o Charles, sem qualquer risco no departamento da luta agarrada. Concorrência ferrenha, então se quiser essa luta, faz sentido botar a faca nos dentes e lutar por ela. Porque se deixar o UFC raciocinar muito e oferecer, pode ser que ofereçam pro americano. Nesse caso, se Charles ainda quiser lutar em 2024, só vai restar a garotada anônima. Mas claro, se apenas a minha leitura e os meus dois centavos concordam que Volkanovski é uma oportunidade linda e maravilhosa e vale a pena persegui-la? Ou não? O Charles tem que esperar sentar do McGregor, aceitar o Garot, vocês vêm de outra forma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a circular pelo YouTube. Não perde o podcast dessa semana, claro. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo falamos sobre o próximo PPV, o UFC, na Inglaterra. Como a luta do Aspen, do Leon Edwards, do Perry Pimbledon, podem causar um efeito borboleta e mudar tudo em quatro divisões de peso, né? Fizemos uma prévia bem bacana, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.